Boa tarde, meus lindos, minhas lindas, como é que vocês estão? Rap na área. Galera, no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês como fazer uma live na Twitch e no Kawai ao mesmo tempo, tá? Então, se você quiser fazer uma live nos dois, sincronizadinho ali, você tem essa opção também. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz isso, fechou? Então, assim, não esquece de deixar o likezão pra gente adiantado, porque vocês sabem que os vídeos aí que eu trago pra vocês ajudam pra caramba a galera do Kawai. E vamos nessa, beleza? Então, tô aqui com o OBS aberto, tá bom? Essa parte aqui do OBS, aprender a usar o OBS, parte de detalhes dele, cara, OBS todo mundo usa, então, assim, pra fazer live, no caso, né? Então, vai no Google mesmo, fala assim, cara, como usar o OBS, o pessoal vai te dar um resumão, beleza? Vou passar aqui pelo básico do que precisa pra poder fazer a live nos dois, tá? E a gente chega lá. Então, assim, deixei um pouco mais clean aqui o meu aqui, pra não ficar aparecendo muita coisa e ficar confuso, tá? Mas quando você instala o OBS, a primeira coisa que vocês precisam fazer nessa parte aqui é criar uma cena. Vocês vão vir aqui, cena, colocar o nome dela. Vocês vão vir aqui em fontes, vai tá vazio, você vai clicar aqui em mais. E aí você vai colocar a captura de jogo, do jogo que você vai streamar, beleza? Beleza? Basicão é isso. Você tem também a opção de você colocar, por exemplo, a sua webcam, no meu caso aqui é o celular, eu uso o Droidcam, né? Pra gravar pelo celular. Você tem a opção também de colocar detalhes pra você deixar também mais bonito, colocar o áudio pra gravar também pelo microfone. Mas, normalmente, o de áudio, ele já vem automático, ó. Pode ver que o meu já tá gritando aqui que os dois de áudio, né? Que é o que sai do computador e o meu microfone, beleza? Pra começar, você vai ter que escolher primeiro, eu recomendo você começar pela Twitch, tá? Porque a Twitch tem como você deixar ele logado. O Kawaii tem que ficar pegando a chave toda vez que você vai abrir uma live. Então, eu recomendo você começar pela Twitch, tá? Então, o que você vai fazer a partir daqui? Você vai vir aqui em arquivos, configurações. Aqui em configurações, eu vou dar uma passadinha aí pra vocês nas minhas, ó. O lugar que vocês vão mexer é nessa parte aqui, ó. Vocês vão vir aqui, Twitch, conectar conta. Você vai colocar a senha de vocês aqui bonitinho, né? Pra vocês poderem logar. Vou colocar a minha aqui. Beleza, pessoal. Voltei aqui, já coloquei meu usuário. Depois que você coloca o seu usuário da Twitch, ele vai perguntar se você quer colocar alguma região ou deixar automático. Eu, normalmente, deixo automático, tá? Vocês podem escolher e colocar outro também. Então, por exemplo, vou deixar aqui automático mesmo, bonitinho. Vou descer aqui, não vou colocar mais nada. Essa parte aqui é mais isso, tá? Você vai vir aqui em saída. Vai colocar qual é o que você vai utilizar pra Twitch. A Twitch, ela só aceita esse H.264 ou o H.264 aqui do processador, tá? Isso aqui é da minha placa. Isso aqui é do processador. Pro pessoal da NVIDIA vai aparecer parecido com isso daqui, só que escrito NVIDIA. H.264, tá bom? Twitch, sempre H.264. Kawaii, sempre H.264 também. Os dois são esses, beleza? Na parte aqui de transmissão, a taxa de bit pra Twitch, o máximo deles é R$6.000. Tá, fraquinho, eu sei que é fraquinho, blá, 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 de sempre, né? Mas é R$6.000, fechou? Taxa de keyframes, deixa R$2.000. Pré-definição, você pode colocar a qualidade que você quiser, se o computador for bom pra caramba, mas eu deixo no equilibrado e deixo aqui no equilibrado também, que é o main, né? Vai deixar o B-frame aqui em dois também. Essa parte aqui, eu não vou deixar aí na parte do vídeo, porque normalmente é pra deixar gráfico, essas coisas. Se vocês quiserem, comentem nos comentários que vocês querem que eu copie e colo, tá? Isso daqui é pra placas acima da R$6.000 da AMD, beleza? Isso aqui é só pra AMD. Vamos lá. Áudio, você vai colocar aqui no primeiro de onde sai o seu áudio no computador, tá? Nesse aqui do microfone, você vai colocar o seu microfone. O meu aqui eu uso o voice meter, por isso que tá esses dois assim. Aqui em vídeo, você vai colocar a resolução que você tem do seu monitor aqui em cima. E aqui embaixo, quanto que você quer mandar pra Twitch, tá? Essa daqui, eu acho que é a melhor que tem pra Twitch por enquanto, que é R$900 e pouquinho, tá? Se vocês quiserem, utilizam essa daqui também. Mas vocês podem colocar também igualzinho o seu monitor, tá? Eu coloco desse jeito aqui porque eu senti que ganhou um pouquinho mais de FPS, então fica melhor. Quanto de FPS você quer mandar? Então, no meu aqui eu deixei 60, tá bom? Vou vir aqui e vou clicar em aplicar. Na hora que eu dou aplicar, automaticamente ele traz alguns dados da Twitch pra mim, pra que eu possa controlar a Twitch pelo meu OBS, né? Então, tem algumas coisas aqui que geralmente eu abro, né? Tem o Just Chat aqui também. Aqui o Chat, eu posso vir aqui pra direita e arrastar e deixar colocado aqui. Então, ele ficou bem ajeitadinho, ó. Tudo bonitinho. Pra fazer a parte do Kawai, o que vocês têm que fazer, tá? Vocês vão ter que baixar esse ItoMultistream, que é um plugin da Twitch. Do Twitch não. Do OBS. Que você baixa pra você poder fazer live em várias plataformas, tá? Então, vou fechar aqui, vou abrir aqui o meu navegador. Vou colocar aqui, ó. ItoMultistream OBS, tá? É esse menininho aqui. Vou deixar no link também pra facilitar aí pra vocês, tá? Mas é esse menininho aqui, ó. Você clica aqui em ItoMultistream. Você vai clicar aqui em ir para download. Ele vai abrir na tela aqui pra você. Daqui, ele já vai começar a baixar. Beleza? Fecha o OBS quando vocês forem instalar, tá? O meu já tá instalado. Mas quando vocês forem instalar, fecha o OBS. Instala tudo bonitinho daquele programa. É tudo avançar, avançar, avançar. Ele vai perguntar onde tá seu OBS, tá? Então, é bem básico. Terminou? Abre o OBS de novo. Sempre executa o OBS como administrador, tá, galera? Isso já ajuda pra caramba na parte de FPS da live. Facilita demais e trava muito menos a sua live, tá? Então, deixa sempre como administrador, tá? Vou abrir aqui o OBS de novo. Abrir na tela, você vai vir aqui em painéis. Vai ter aqui, ó. iTunes Multistream. Não é esse de baixo, tá? Esse aqui é um modelo antigo. Você vai usar esse aqui, iTunes Multistream. Clica nele. Ele vai abrir na tela desse, assim, meio solto, né? E aí você faz o que? Encaixa onde for melhor pra você. Eu, geralmente, uso aqui embaixo. Quando o monitor é pequeno, você tem a opção também de juntar com os outros, ó. Você consegue juntar e aqui embaixo você vai trocando pra qual você quer ver, tá? Quando o monitor é um pouquinho menor. O meu aqui é um monitor de 1080, então é mais tranquilo. Beleza? O que vocês vão fazer agora? O meu já tem alguns, mas eu vou mostrar pra vocês do zero, tá? Vocês vão clicar aqui na engrenagem. Lembrando que a Twitch já tá configurada lá, que a gente deixou configurado, tá? Você vai vir aqui em ADD Output. Output, alt, blá, 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 blá. Vai vir aqui em Outros Serviços. Outer Service. Vai colocar aqui, por exemplo, Kawaii, tá? Aqui o server e a chave vocês vão pegar lá no Kawaii Studio que eu ensinei no primeiro vídeo, tá? Vou fazer aqui de novo, só pra dar uma relembrada, tá bom? Então o que vocês vão fazer? Vão vir aqui numa nova abinha. Vamos colocar Kawaii Studio. Vou arrastar aqui pra direita aqui só pra eu colocar meu número e logar, tá? Logar acredito que vocês já sabem, né? Quem não sabe, galera, eu vou deixar o link na descrição de como entrar com essa parte, tá bom? Quem não sabe fazer tudo, comenta nos comentários que eu mando o vídeo pra vocês, tá? Falar, ah, me manda o vídeo de como que eu faço pra criar o meu Kawaii Studio. Então, tá logado aqui no meu Kawaii Studio. Vou vir aqui, ó, criar tráfego. Vai dar as opções lá iniciais. Aqui no título eu vou colocar a live que eu quero fazer. Kawaii Test. Aqui em clique pra anexar uma imagem, você pode colocar uma imagem vertical do que você tá jogando. Ou você pode simplesmente escolher uma imagem padrão e deixar sempre aquela imagem padrão. No caso, eu tô jogando Detroit aqui com a galera, né? Aqui em notificar meus fãs, pode deixar ativado pra ele avisar pra galera que você começou a live agora. Você pode colocar aqui como nenhum. Se for uma live de venda de produto, você marca aqui. E se for uma live de tarefa paga, que é aquelas de afiliado que vocês criam algumas coisas... Vocês pegam um produto pra divulgar. Então, por exemplo, PUBG, jogo de cassino, essas coisas aí. Se você for fazer isso do tipo, você coloca aqui em tarefa paga, tá? Coloquei aqui nenhum. Criar tráfego. Deu essa mensagem, eu vou clicar aqui em ver detalhes. No ver detalhes, ele vai me dar tudo o que eu preciso pra tocar a live no Kawaii, tá? Que é o quê? Informações de atividade. Então, presentes vai aparecer aqui. Todo mundo que entrou na live, curtiu a live, quem clicou no anúncio também avisa, tá? E na direita, o chat do pessoal falando com a gente aqui, tá bom? O que vocês vão fazer agora? Aqui em informações de transmissão enviada, vocês vão copiar o servidor. Vou vir aqui embaixo aqui, ó. Vai colar aqui em server, tá? A mesma coisa com a chave de transmissão. Vocês vão copiar aqui embaixo. Vão colar aqui em string key. E vou dar um create output, tá? A partir da hora que eu criei esse daqui, deixa eu minimizar esse aqui que tava aqui, ó. Ele vai aparecer pra você assim, ó. Kawaii. Aí tem essas opções aqui. Vocês vão fazer o quê? Clicar em avançadas. Então, esse daqui é pra você colocar os dados. Toda vez que você for começar a live, você vai ter que colocar esses dados aqui nesse aqui, ó. Output settings, tá? Esse avançado aqui, pessoal, vocês vão usar pra configurar a parte técnica do Kawaii também. Que é 30 fps. E vocês configurar a parte de monitor. Toda a parte que vocês querem que apareça, tá bom? Então, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa parte, eu posso vir aqui em video sessions. Aí tem aqui, ó. My Encoder, né? Então, lembra que eu falei que o do Kawaii é sempre 264? Vou marcar aqui 264. Vai me perguntar quanto que eu quero transmitir de fps lá pro Kawaii. Eu recomendo 30, tá? Porque é a verdade que o Kawaii só aguenta 20. Mas, geralmente, eu sou um pouco, é... Como pode dizer? Suspeito pra dizer isso, porque eu sempre uso 60. Tá? Mas, deixa 30 e vê como é que fica. Qualquer coisa vai mudando, tá? Na resolução. Pode colocar a resolução do seu monitor. Eu acho melhor, tá? Então, se você ticar aqui, ó. Você consegue colocar a resolução do seu monitor, tá? Não vai ficar igual o que tá lá dentro da Twitch. Se não, deixa marcado e ele vai mandar igual da Twitch. Na taxa de bits, o Kawaii só aguenta 2.500. Eu, normalmente, coloco perto de 5.000, mas 6.000 também não é tanto. Então, pode deixar 6.000, tá? Deixa igual da Twitch. Aqui, mesma coisa. Você vai deixar 2, igual da Twitch. Você vai deixar aqui... O meu eu deixo equilibrado, tá? Pra não ficar tão pesado. Mas, vocês podem deixar no máximo, se o computador de vocês for bom. Bframe, marca 2 também. Se você for usar o AMD, você pode colocar aquela parada aqui também. Se vocês quiserem, eu deixo no comentário, tá? Mas, normalmente, eu não uso. Fechou? Clica aqui em OK. Tá tudo pronto agora. Então, o que que falta fazer? O primeiro aqui, ele sempre vai representar a live da Twitch. Então, o que que você tem que fazer antes de começar tudo? Vocês vão vir aqui em... Cadê, cadê? Controles, né? Isso daqui de vocês vai estar mostrando dessa forma aqui, tá? Você vai clicar aqui em iniciar transmissão. Ele vai abrir normal a primeira live aqui falando que deu OK. Ou seja, vai começar a transmitir primeiro na Twitch. Depois que o da Twitch começou a rodar, aí você clica aqui em Kawai, tá? Apesar que eu acabei de iniciar do Kawai individual aqui e deixou. Antes não deixava, deve ter tido alguma atualização, tá? Mas, normalmente, eles falam pra gente, esse daqui, que você tem que começar pela Twitch, que é o principal, que foi esse que eu configurei aqui, ó. Que foi esse que eu configurei aqui, ó, em transmissão, tá? Eles dizem que tem que começar sempre por esse, que é esse aqui, ó. E depois, você iniciar as adicionais, que é o que o item abre aqui, tá? Então, se você voltar aqui, ó, você tem... É pra aparecer pra você o jogo ou outras coisas aqui, né? É que eu não coloquei nada, né? Deixa eu ver se... Vou colocar alguma coisa aqui pra ver se começa a aparecer. Vou colocar captura de tela. Aqui, ó. Mais opções. Captura de... Cadê tela? Tela, tela. Captura de tela. OK. Então, ele abriu o meu OBS, né? Que é o que tá mostrando aqui agora. Abriu o meu OBS. O item aqui já tá rodando. Vamos voltar aqui. Ó. Apareceu meu OBS na live aqui. Pode ver que a minha live já começou, ó, pessoal. Então, toma cuidado com isso daqui. A live já tá rodando, ó. A gente tá fazendo aqui só um tutorialzinho, né? E a live já tá rodando aqui. Na hora que eu entrei em live, se alguém entrar na minha live, vai começar a aparecer aqui em informações de atividade. O que que eu costumo fazer? Eu costumo minimizar, tá? Arrastar tudo pra direita. Descer tudo pra baixo. Tem mais uma barra escondida aqui, ó. Pra você poder puxar um pouco mais pra direita. E eu foco só nesses dois aqui, ó. Informações do chat e informações de atividade. Então, vou arrastar mais um pouco aqui, ó. Vamos pra direita. Mais um pouco. Mais pra direita. Aí, eu deixo esses dois aqui. E o outro chat aqui, ó. Então, quando eu jogo, eu vejo um aqui e vejo o outro aqui. E, ó. A Nia já apareceu aqui na live aqui. Teste de quê? Tô fazendo vídeo pro YouTube, Nia. Depois deixa a like lá, tá? Então, é isso, pessoal. Fiz aqui essa parte aqui. Agora, você consegue fazer a live na Twitch. Consegue fazer a live no Kawaii também. O chat do Twitch vai aparecer aqui. E o do Kawaii vai aparecer no navegador. Você precisa manter o navegador aberto. Beleza? Então, é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente até aqui. E não esquece de deixar aquele likezão pra gente. Fechou? Beijo na bunda de todo mundo. E até o próximo vídeo. Que eu acredito que eu vou fazer um de como fazer no YouTube. E no Kawaii ao mesmo tempo. Beleza? Falou. Fui. 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 Fui.